Olha, acontece nesse final de semana o tradicional festival de violeiros do Piauí. Casa do Cantador já está repleta de repentistas que além de divulgar sua arte, continuam a passar para as gerações mais novas. Teresina será palco de muita cantoria e poesia popular neste final de semana. Inicia hoje o 46º Festival de Violeiros. E repentistas de vários lugares do Brasil estiveram concentrados na Casa do Cantador na tarde desta sexta-feira, em preparação para o evento que ao longo dos anos traz muitos frutos para a valorização da cultura popular. Esses frutos são imensuráveis. Para que você tenha uma ideia, em 1970 o repente havia desaparecido no mundo inteiro e também já estava desaparecido no Brasil. E por um desses sonhos de loucura, eu que nasci poeta, nasci repentista, achei que teríamos que resgatar essa cultura. O festival, que é considerado o maior do país, reunirá mais de 200 violeiros como estes, que passam de geração em geração esta tradição. Eles já querem ser o improviso da viola para mais tarde. O festival segue até domingo no Teatro de Arena. Entre os repentistas, a Fabiane Ribeiro, da cidade de Açailândia, no Maranhão. Ela tem apenas 20 anos. E mesmo com a pouca idade, é considerada referência na arte da cantoria. E garante, repente é também lugar para as mulheres. Ainda tem aquele antigo preconceito de algumas pessoas de dizer assim, por ser mulher não canta, não tem que cantar. Mas tem a outra parte que eu considero a melhor de todas. É tocar no coração e na mente das pessoas, o despertar pelo prazer da cantoria. A mulher na cantoria sempre vem se destacando, seu espaço pouco a pouco, bastante, vem demonstrando. E na capital, Teresina, também tem mulher cantando. Para o pai, ver a filha seguindo os passos na tradição, é motivo de muito orgulho. É poetisa mesmo e cantatriz e está se dando muito bem na profissão, caiu na graça do povo. Para mim foi um sonho realizado. Eu escuto e aprecio, seja de noite e de dia, a cultura nordestina. Vimos abrir a cortina do palco da cantoria.